Música Nosso programa está de volta hoje com Richard Manuel, esse empreendedor social. Que Richard, você na ida para o nosso intervalo havia comentado sobre as casas do futuro, quer dizer, são lugares aconchegantes onde você leva os serviços até o cidadão sem que o movimento contrário seja necessário. Conta um pouco mais para a gente do que se trata. Sim, é importante. Eu via, também vem umas situações que eu sou muito visual, né? E eu via nas cidades por onde eu andava e tudo mais, até meados de 2018, perdão, eu via a dificuldade que era para uma família, para uma mãe de família, fazer o cadastramento dela no Bolsa Família, né? Ou no Auxílio Brasil, né? Anteriormente falando. E por quê? Porque, muitas vezes, sem condições financeiras, tinham que levar as crianças, mais de três crianças, e muitas vezes andavam a pé e tudo mais para os equipamentos públicos, para a realização desses cadastros. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E criança, eu já fui criança, você já foi criança, a gente sabe que não é fácil, né? Eu lembro da minha mãe, às vezes, arrastando a gente, e eu sempre fui fanático em coxinha, Claudinha. Coxinha de galinha? Coxinha de galinha. E aí, minha mãe me arrastando pela rua, eu, mãe, quero coxinha, mas minha mãe não tinha grana, né? Dinheiro para comprar coxinha. E aí, me veio essa memória minha da infância, eu falei, essas mulheres devem sofrer demais, esses pais também, porque tem pais que são pais e mães também de família, né? Eu falei, eu vou pensar em alguma coisa para eles, né? Então, o que eu criei, inicialmente, seria uma van, depois eu falei, não, van, eu acho que vai ficar muito difícil a adaptação. Aí, eu já abortei a ideia. E aí, fui para uma unidade móvel, que é tipo um trailer mesmo, mas é feito em madeira, uma madeira americana, inclusive, a madeira da Dupont, e, né, são as madeiras feitas mesmo, que são realizadas mesmo, aquelas tiny houses americanas, né? E elas são totalmente equipadas, são de 18 metros quadrados, equipadas com computadores, ar-condicionado, impressoras, tudo para dar o acolhimento para essas famílias. Então, ou seja, essas mães não precisam mais ficar como a minha mãe, que ficar me arrastando para os lugares, né? Lutando contra a coxinha de galinha. Era o coxinha de galinha, que era o coxinha, né? Foi nos lugares que passavam, né? Não precisam mais fazer isso. Ou seja, a Casa do Futuro, a unidade móvel, hoje é uma realidade, né? Desde 2018. Ela vai até os bairros, até as comunidades, ela fica ali cerca de 30 dias só realizando o cadastro único dessas famílias e fazendo a atualização. Mas essa casa já, ela já se multiplicou, não existe a Casa do Futuro. Agora, eu diria que há um condomínio do futuro, porque você, essa ideia, ela já se multiplicou dentro do Grupo E-Social de uma forma que são vários agora, não é? Exatamente. Atualmente, nós estamos com cinco unidades móveis percorrendo as cidades, tanto em regiões metropolitanas como em cidades pequenas também. E essas casas, elas são diversas, né? Por exemplo, elas fazem desde o cadastro único, como também o auxílio ali aos programas, né? As informações quanto aos programas habitacionais. E também a entrega, nós temos uma casa chamada Fun Truck, onde é entregue cerca de 13, por exemplo, em Guarulhos, na cidade de Guarulhos, são entregues cerca de 600 marmitex por mês. Uau. Perdão, perdão, perdão por mês não, por dia. São entregues também. Opa, é uma diferença brutal de 600 por mês para 600 por dia. E você nota a diferença na alegria, no sentimento do cidadão, se ele receber esse marmitex, 600 marmitex por dia, a partir de uma tenda posta numa praça pública, ou a partir do food truck da cozinha do Richard, Richard Kitchen? É, realmente ele se sente bem mais acolhido, bem mais acolhido, porque é uma equipe preparada para acolhê-lo, né? Tem a distribuição das senhas e tudo mais, tudo bem organizado. Para quê? Para fazer esse atendimento, porque também não adianta a gente falar de políticas de trabalho, políticas de qualificação profissional, políticas de qualificação social e emocional, sem nós falarmos da questão nutricional, que é extremamente importante, né? As pessoas, às vezes, falam, ah, na África do Sul, pessoas passam fome. Não! Pessoas passam fome em cidades próximas a São Paulo, em São Paulo, no Rio, né? E pessoas próximas a nós estão passando necessidades, né? Você sabe a sensação que eu estou tendo te entrevistando, Richard? Que você é uma espécie de resolvedor, master de problemas. Ou seja, se há um problema numa cidade, entrega para o Richard que ele capacita, ele se multiplica, ele resolve, ele traz alegria, reconhecimento, e ele vai ali, de alguma maneira, aparando as arestas que vão haver ao longo desse caminho. É isso que você faz, né? Exatamente. E aí é variável. Até mesmo a qualificação para os técnicos na questão do acolhimento e do atendimento dessas famílias. Porque muitas vezes gera frustração nessas famílias de situação de vulnerabilidade também, eles estarem em busca ali de um alento, de um acolhimento, né? E quando você vai para uma assistência social, você já não tem mais um familiar para você pedir algum acolhimento. Você não tem familiar, você não tem amigo, você não tem o esposo, você não tem o esposo, você não tem mais ninguém. Aí você baixa a cabeça, né? A autoestima vai lá no pé e aí onde vai em busca de desenvolvimento. E algumas vezes nós estávamos notando também a falta de informação desses atendentes sociais, desses agentes sociais. E aí também nós entramos numa lacuna dos municípios que é o quê? Formar essas equipes. Ou seja, passaram em concursos públicos, estão ali, foram aprovados, vão iniciar sua carreira pública. Existe o acolhimento dessas pessoas também nos cargos aos quais eles serão designados para que eles façam o melhor para a população. Então, é isso que nós objetivamos. E, ó, falamos da Casa do Futuro, não sei se você consegue visualizar aí. Para a mãozinha paradinha aí, está dando muito bem para ver. Inclusive que você traduziu do português para o inglês e para o espanhol. Por que isso, Richard? Você já está atendendo na América Latina, nos Estados Unidos, nos países de língua inglesa também? Nós estamos em busca, nós estamos em busca. Eu sou sempre aberto a novas possibilidades, a novas evoluções. Tanto é que se eu não fosse assim, eu estaria ainda somente fazendo cursos de qualificação para a população, né? Não desmerecendo, porque eu acho super importante. Então, acho que inovar faz parte. Eu acho que a gente tem que estar em constante evolução, em constante contato, tanto com a população como também com os gestores públicos, para identificarem as realidades, as demandas e criar produtos em cima disso. Recentemente, nós estamos, começamos também um trabalho grande também no estado do Paraná, né? Você falou que eram em presídios? Isso, em presídios. São mais de 18 presídios que nós vamos fazer a questão da qualificação e ressocialização dos detentos, né? Não há barreiras, não há limites para você e para o seu trabalho, né, Richard? Está ficando muito claro isso ao longo da nossa fala aqui. Agora, eu queria que você se dirigisse a um prefeito. Então, faz de conta que eu sou a prefeita, você tem que me convencer. Então, os prefeitos que estão nos assistindo. Por que deve estar passando na cabeça dele, eu tenho certeza, sim, mas por que contratar essa empresa se eu tenho uma secretária de ação social, de assistência social, eu tenho secretário de educação, eu tenho secretário de esporte? O que você faz além do trabalho desses profissionais? O meu trabalho, o plus do meu trabalho é atuarmos de uma forma mais focada em algumas lacunas que muitas vezes passam despercebidas, né? E fazer com que essas pessoas, né? A minha equipe, como uma equipe multidisciplinar, é uma equipe que conhece a realidade da população, nós todos conhecemos a realidade da população, o nosso objetivo realmente é fortalecer essa gestão, importante ressaltar, viu, Cláudia? Nós somos apartidários, é fortalecer essa gestão, seja ela de qual partido for, fazendo o acolhimento necessário a essa população e através desse acolhimento, fazendo com que essas pessoas, como o nosso próprio slogan já diz, despertem seus talentos e transformem suas vidas. Nossa, olha, você mandou aqui, eu vou fazer um brinde a você, você mandou duas xícaras para nós, ó, um brinde a você. Eu estou para mim aqui, ó. Ah, você também tem? Opa, então vem cá, vamos fazer um brinde, ó. Um brinde, Cláudia Catóide. Um brinde. Um brinde. Ah, despertar a vida, ó, um brinde para você, tim-tim. Ô, Richard, você já auferiu politicamente para esses prefeitos que já te contrataram, qual foi o tipo de resultado eleitoral que eles tiveram? E o que eu quero dizer com isso? Os prefeitos que tiveram a participação da sua expertise nas suas cidades, eles tiveram melhores resultados eleitorais, não só consigo próprios, em caso de apenas uma reeleição, mas das pessoas que eles gostariam de sugerir, encaminhar, recomendar? Constantemente nós observamos isso, e é assim, principalmente no período de eleição, porque as pessoas costumam dizer, assim, aqueles políticos que fogem daquela história, né, porque hoje tem sido cada vez menos, mas ainda existe, viu, Cláudia? Nem tudo são flores, não, viu? Na questão do pão e circo, a população não quer só pão e circo, não. A população quer ter educação de qualidade para essas crianças, né, esses adolescentes também, para que essas pessoas tenham, né, principalmente desde cedo, elas tenham contato com saber, com desenvolver. Os pais, né, e as mães de família, os avós de família, que são extremamente importantes e respeitados por nós, eles querem, sim, ter subsídios aí para cuidar da sua prólido, deixar um legado positivo aí para essa família. Então, o prefeito, que ele enxerga que é essa realidade, essa nossa população hoje, que é em estado de maioria, não é minoria que quer se desenvolver, como eu quis um dia, como a minha família quis um dia, né? É a maioria, nós somos a maioria que queremos vencer na vida. Então, quando ele enxerga isso e ele fala, poxa vida, eu vou investir em acolhimento para essa população. Em respeito a essa população, nossa, os resultados são imensos. Eu tenho relatos de primeiras damas, que geralmente são elas, eles pedem para elas ligarem para a gente. Ó, vocês foram, né, termina lá a contagem de votos, vocês foram determinantes, a sua equipe achou de bola. Por quê? A gente não pega uma gestão de um município, né, na área de política social, relações de trabalho, ah, vamos fazer por fazer. Não, constantemente nós estamos ali também qualificando essa população, né? E principalmente o nosso time de trabalho, para que esse nosso time, ele possa atender, né, com dedicação, com carinho, com respeito, essas pessoas. Você acredita que isso tudo, que o seu jeito, ele foi multiplicado? Porque você é uma pessoa extremamente amorosa, nota-se isso. Ah, que isso, eu agradeço, viu? Como é que você consegue, como é que você consegue, você sendo um, transferir esse amor e esse cuidado individual, esse acolhimento? Porque, de fato, eu concordo com você, o ser humano quer ser acolhido, ele quer ser amado, ele quer ser cuidado. Como que você consegue isso? Quer dizer, a sua equipe, ela é selecionada com pessoas de excelência, né? São pessoas que você seleciona a dedo. Gente leal, que está com você há muito tempo. Como é que é a sua equipe? Eu costumo dizer, Cláudio Acataldi, que habilidades técnicas nós desenvolvemos. Agora, ética e comportamento, postura, dedicação, lealdade, isso não se desenvolve. Então, nos nossos processos seletivos, a nossa equipe, nós priorizamos a questão do humano, a essência humana de cada indivíduo e o que ela está disposta a se doar para promover impactos, para promover a mudança naquela população. Agora, a técnica, a técnica, no decorrer do trabalho, nós vamos desenvolvendo, nós investimos constantemente em qualificação para essas profissionais. inclusive você participou, né, no ano passado, de um evento nosso, de um treinamento, treinamento totalmente inclusivo, falando da diversidade, que é importante, sim, ser diferente, sermos diferentes, porque é esse todo, né, é essa diferença que vai fazer o resultado ali no todo, no time. Então, nós temos essa prioridade aí. O ser humano é um ser humano ético, de valores, que tem força, né, de fazer acontecer e quer, né, e entende que o fazer acontecer é ver o trabalho dele tendo resultado na vida da outra pessoa, na vida dessas famílias, e isso já é ponto, né, ganho aí para fazer parte aí do nosso trabalho, do nosso time. Me parece que a sua empresa é quase que única nesse segmento. É um jeito muito seu de ser. Como que você fez para poder criar tantos multiplicadores que tenham em si essa gratidão para trazer esse resultado tão grande, visto que você já beneficiou mais de um milhão de pessoas? Então, assim, tem-se a sensação, será que o Richard dorme? Claudinha, eu durmo bem pouco, eu durmo bem pouco. A minha cabeça não para, porque eu acredito muito que as pessoas, para que elas façam um bom trabalho, eu preciso acolhê-las, eu preciso estar ali junto, eu preciso que eu tenha, né, as minhas bases, que eu costumo dizer hoje, eu tenho quatro pilares, né, na parte administrativa, na parte comercial, na parte de comunicação, e também na área financeira. Esses meus quatro pilares, eles têm que estar fortalecidos também para me ajudar a conduzir essas pessoas, a desenvolver essas pessoas. E outra coisa importante também, cada cidade em que a gente está realizando gestão de projetos, de políticas públicas, cada cidade tem um gerente de cidade ali, desenvolvendo o trabalho, né, e entendendo essas demandas aí, demandas da equipe e também da população para ajustarmos. Porque a mesma característica de uma população de uma determinada cidade é diferente da outra, Claudio. E aí a gente tem que estar ligado nisso para se ajustar o tempo todo, porque nós não somos uma empresa, né, e ficamos num prédio de 30 andares. Não, nós somos um prédio, cada andar é descentralizado, cada andar fica em uma cidade diferente, com uma realidade diferente. E o fato de você ter desenvolvido essa expertise única, individual, para cada área que você atua, para cada segmento, é o que te faz ser tão destemido para, portanto, ir, assim, ingrar novos mares, aí indo para países da América Latina, para ir para os Estados Unidos, Canadá e Europa, e você, então, internacionalizar a sua empresa? Porque, afinal de contas, eu tenho certeza que somos todos humanos, mas os problemas são bastante diferentes. Então, como que você parece não ter temor de encarar, olha, agora o grupo ex-social vai para, vou chutar aqui, para Montreal, no Canadá, agora nós vamos para China, agora nós vamos para Rússia, você vai, né? Vou, vou sim. Eu tenho essa... Aquele menino medroso, né, que ficava ali, né, atrás da saia da mãe ali, demorou, né? Você transformou. Exatamente. Um bravo guerreiro, hein? Eu ouso chamar de um super-herói. Exatamente, essa busca, né? Essa busca, porque não tem coisa melhor do que uma pessoa, por exemplo, eu fiz o relato aí, até uma colaboradora minha, uma mulher trans, inclusive, chamada Jamile, e ela comprou a moto dela ali e até ela comentou que ela foi, né, alugou uma casa, né, para ela viver e tudo mais, logo nos primeiros meses de trabalho conosco. Então, não tem relato melhor que esse. Eu tenho uma alegria de ver o outro se desenvolvendo, se dando bem, crescendo, avançando, prosperando, conseguindo ter condições de cuidar da saúde também, que é uma coisa que eu valorizo muito. Não tem o que pague. É isso que me motiva, Cláudia. É isso que me motiva. E ouvir muito, porque eu vejo que o vendedor, ele precisa ser mais ouvidor que falador, né? Falar menos e ouvir mais. Para quê? Para entender realmente as demandas, né, do que aquele cliente, do que aquele futuro parceiro objetiva, e assim traçar aí objetivos e compromissos que realmente sejam cumpridos. Então, eu acho assim, além de ter esse sonho, ter esse objetivo, são 16 anos plantando. Não vou dizer que, ah, tudo é sempre as mil maravilhas. Tenho desafios e desafios, né, grandes na vida. Só que, assim, a melhor coisa é você conseguir guardar ali seus problemas, deixar um pouquinho de lado e acolher aquela outra pessoa e ver resultado naquilo. Porque aí você se sente até mais forte de voltar e falar, opa, vou resolver isso aqui. Na verdade, eu não tinha um problema tão grande, não. Entendeu? Eu acho que você mais que vendedor, Richard, do que te impulsiona, que você gosta mesmo, é de resolver o problema. A tua alegria é quando você vê, assim, esse aqui eu matei, acabou. Próximo. Exatamente. E eu queria que você me desse exemplos. Por exemplo, você já falou sobre o presídio e sobre a emissão de documentos nas casas do futuro. Quais são as outras áreas que a gente possa deixar como exemplo aqui de projetos já realizados? São diversas áreas, desde a parte de conselhos, né? A questão de composição de conselhos, capacitação para esses conselheiros e também a capacitação para educadores também, para educadores, né? Multiplicadores que estarão ali no dia a dia com a população, com a questão técnica, com informações preciosas aí que vão realmente impactar, porque a informação, ela eleva, né? Ela traz tranquilidade ali para aquela pessoa que está precisando dela, né? E também, né, o nosso carro-chefe, que é uma área que até hoje eu vejo com grande carinho, que é essa questão de instigar as pessoas a buscarem trabalho, a se desenvolverem, a crescerem. Que é uma coisa que eu tenho verdadeira paixão. De ver no outro o sucesso, sabe? Então, esses relatos são maravilhosos. Recentemente mesmo, os beneficiários, alguns não foram. Vou dar um exemplo até da cidade de São Paulo, de um programa que nós realizamos recentemente, que é o programa Bolsa Trabalho. Algumas pessoas eu não tinha, não tive como inseri-las no meu trabalho, na minha empresa, na minha estrutura. Mas elas foram inseridas por outros, por outras gerenciadoras de projetos das prefeituras, da Prefeitura de São Paulo, e foram contratadas, né? Seja nas eladorias, seja nas empresas que trabalham com a questão da higiene, da segurança patrimonial. Então, isso, né, ver lá, foram 100 pessoas para a parte de segurança pública ali dos prédios, que hoje eu passo lá perto, que eu tenho, né? Nós temos também uma estrutura lá em São Paulo, próxima à Prefeitura de São Paulo. Aí eu vejo eles lá, todos uniformizados, né? Que foram contratados por uma empresa que presta serviço para a Prefeitura. Eu falo, que legal, que legal. E aí eles falam, ô Richard, ô Richard, deu certo, viu? Alguns Richard também, que me chamam de Richard muito. Ô Richard, ó, consegui aqui, viu? através de vocês, hein? Não tem alegria maior. Não tem alegria maior no mundo. Você se diverte e ainda ganha dinheiro, né? Que essa é a parte... Me divirto. Exatamente, exatamente. Agora, um milhão de pessoas, como é que você faz para ser conhecido? Como diz a minha mãe, Claudia Cataldi, eu lembrei da minha mãe agora. Minha mãe fala, né? Minha mãe, com o português dela, meio erradinho, ela fala assim, eu me advirto. Eu me advirto. Eu estou me advertindo muito aqui também. Agora, ô Richard, como que com um milhão de beneficiados, um milhão de pessoas que já foram beneficiadas pelos seus projetos, você é conhecido, quer dizer, você vai pessoalmente, eu estava imaginando que a sua equipe aqui ia, que você ficava numa parte mais... Então, você vai a campo? É o Richard que vai? Você conhece um por um? Eu estou aqui hoje com esse paletó, que eu estou mais elegante aí para falar com você, que é essa joia rara, essa jornalista de sucesso, inteligente e extremamente capaz. Mas, geralmente, eu estou de camiseta, jeans e tênis e vou para os projetos, visito as comunidades e estou ali junto. Semana que vem mesmo eu tenho uma agenda lá na cidade de Guarulhos para a gente fazer o movimento ali, visitar todas as casas do futuro, para ver essa população, como ela está sendo atendida, para ver também, para entender um pouco mais as demandas dos profissionais, se eles estão aí felizes. Porque eu sempre pergunto para as pessoas que trabalham comigo, você está feliz? Porque é caminho andado. Você está feliz? Eu não quero que você seja infeliz aqui, eu quero que você esteja feliz conosco. Nossa, quanta ousadia! Porque, diante do mundo que se põe, você fazer uma pergunta dessa, uau, é ter muita segurança do produto que você está ofertando. Richard, nós estamos nos encaminhando, infelizmente, para o final. Opa, espera aí que eu vou fazer. Igual o nosso amigo, o saudoso, o Soares, vai lá. Vamos beber, fazer o nosso tim-tim. E, Richard, olha, nós estamos nos encaminhando para o final. Quero te agradecer pelas lembranças que você mandou aqui para a nossa redação. Quero mostrar a bolsinha linda que você mandou para nós. E querer suas considerações finais. Se você tem algum parceiro que você queira saudar, alguém que você queira fazer de destaque, alguma homenagem à sua mamãe querida, à sua família, alguém que você ame, porque esse momento é todo seu. E o mais importante de tudo, como que quem está nos assistindo, como que esses prefeitos, não só os 92 do Estado do Rio de Janeiro, mas os outros 5.587 espalhados por essa nação gigante, encontra você. Olha, nós atuamos muito, né, através da minha equipe de comunicação. Até um abração para todos eles lá, pelas mídias sociais, né, eles cuidam de tudo, tanto as minhas mídias, como as mídias também da E-Social, do Grupo E-Social. Então, pelo Instagram, que é Grupo E-Social, pelo meu também, que é Richard Manuel Oficial, Instagram e Facebook também, que é Grupo E-Social. E também o nosso telefone, que é a central, que nós estamos hoje com a nossa sede. Nós temos duas sedes, na verdade, uma em São Paulo, capital, e outra no município de Barueri. Então, a nossa central é o DDD11-3892-2910, tá? E o meu e-mail... 3892-2910. Olha, gente, atenção para o DDD, que é o 11 da capital, São Paulo, capital. Sim, exatamente. E tem o meu e-mail também, que é diretoria.grupoessocial.com.br. Diretoria.grupoessocial.com.br, tá bom? E eu quero agradecer demais você, foi maravilhoso esse bate-papo. Muito obrigado por essa oportunidade, eu me sinto honrado. Quem diria que um dia seria entrevistado por você, por todos aí da TV Alerje, e também toda a equipe técnica, todos os profissionais envolvidos, eu agradeço. E mando um beijão aí também para a minha mãe, né? Porque se eu estou aqui hoje, ela, de uma certa forma, me inspirou e me motivou. Porque eu falei, eu tenho que dar certo. Para dar uma condição melhor para a minha mãe, para as pessoas que precisam, e para que ela tenha uma velhice digna. Então, ela é uma grande inspiração para mim, me motiva a trabalhar bastante, para que ela seja cada vez mais feliz. E também o meu companheiro, meu marido, Johan Klaus Brown, um beijão também, que é uma pessoa que me ajuda muito na vida, que soma muito a minha vida. Quero muito agradecer também a ele. E todos os meus amigos. Olha que coisa linda, Richard. Como é que é o nome da mamãe que você não falou? Dona Neuza. Dona Neuza, olha, um brinde à senhora de ter um filho tão precioso que está até aqui nessa caneca que todo mundo vai beber aqui na TV Ales, beber um pouco do seu conhecimento, da sua sabedoria e desse teu poder tão grande, Richard, de doar-se. Você é um doador, você se doa o tempo todo e isso transparece, você transmite, você transborda isso. Eu quero te agradecer pela sua doce presença, a sua competente presença e te convidar para você voltar sempre, quando você quiser, aqui nos canais da TV Alerj, essa TV tão acolhedora, você, essa pessoa tão querida. Um abraço, um beijo carinhoso para você, para Dona Neuza. Dona Neuza, viu como valeu a pena não dar toda a coxinha de galinha? Ele ficou faminto, faminto de vida, faminto de amor, faminto por ajudar o próximo. Richard, um beijo. Estou muito feliz e emocionado, viu? Muito feliz e emocionado aqui. Um beijo para o seu companheiro, para o Klaus, um beijo para a Dona Neuza e um beijo para você, que nos acompanhou até agora nessa audiência incrível, que nós sabemos muito bem que é uma questão de escolha. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.